Sejam bem-vindos ao canal Diário dos Famosos. Em entrevista ao programa 2 às 10 da TVI, a Bruna Gomes falou sobre os defeitos e qualidades do Bernardo Souza. Bruna começou falando sobre a qualidade. Qualidade. Ele é um grande e gostoso. Ele é muito gatinho, não é? Mas não, uma coisa profunda. A melhor qualidade é, eu sinto que ele é o meu melhor amigo. Já sobre o defeito, Bruna disse o seguinte, o defeito, não, tem muito. Não vou também fazer uma propaganda e a beça que o homem é perfeito. O maior defeito do Bernardo é que ele é muito impulsivo. E isso ele já foi dentro do Big Brother. Termina, Bruna. E aí, o que você achou do que a Bruna disse do Bernardo? Fala pra gente nos comentários. Deixa seu like que é muito importante e se inscreva no canal.